A Nelena Agora a Nelena vai contar pra gente aonde que a gente mora aqui no mapa da Austrália Onde que a gente mora? Aqui E aonde a Titia mora? Aqui Não, aqui embaixo, né? Aqui Isso E a gente? Isso Parabéns Manda um beijo Para o vovô Onde que o vovô mora? Do outro lado, né? É do outro lado do mundo É Quem que mora aqui em cima? A gente mora aqui em cima? Não Não, aonde que é? Isso Parabéns Agora vamos espalhar tudo E aí